Domo Domo, minha querida senhorita, meu querido jovem, meu amado Corrai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Black Clover e dessa vez um vídeo diferente. É um vídeo que eu focarei em momentos que eu fiquei fascinado, que eu achei épico. São meus 5 momentos favoritos de Black Clover que eu considero os 5 momentos épicos da obra nesses 100 episódios. Obviamente é um vídeo meio que comemorativo, digamos que por Black Clover ter completado seu centésimo episódio, então aqui eu vou ressaltar 5 momentos que eu gostei da obra e que, tipo, sempre me deixam fascinado e eu sempre revejo ou sempre que eu tenho a oportunidade de rever alguma coisa, eu gosto e fico mais fascinado ainda. Para todo caso, quero que você me diga nos comentários o que você acha de Black Clover, quais são suas cenas, seus personagens, seus episódios favoritos da obra e quero que você me diga no comentário, caso eu não tenha colocado seu momento favorito, qual é o seu episódio favorito de Black Clover e qual é a sua cena favorita, que é a cena que você nunca esquece e nunca vai esquecer de Black Clover. Me diga nos comentários isso. Para todo caso, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê like, que isso vai ajudar bastante, eu vou estar bem agradecido, mas agora vamos falar de Black Clover e seus momentos épicos em 100 episódios. Essa posição dos momentos épicos de Black Clover, na minha opinião, é uma cena, um episódio que foi muito recente ainda para os fãs. É uma cena, digamos, uma luta em especial, afinal descobrimos muito do Rei Mago nessa luta. A gente vê a verdadeira intenção, a verdadeira motivação do porquê ele se tornou o Rei Mago. Então, além de descobrirmos mais sobre o passado de Júrius, um personagem que, na minha opinião, eu amo de paixão, a gente vê, digamos, que mais dele. Dele não ser só um Rei Mago, que é mega poderoso, que ele é mega divertido, que ele é mega fascinado por magias. A gente vê uma pessoa séria, a motivação, digamos, de um cavaleiro mágico para querer mudar o reino. E a gente vê tudo isso durante a luta contra um dos seus subordinados, ou ao menos um elfo que está sob o controle do corpo de seu subordinado. Afinal, descobrimos que Veganche, na verdade, ocupa metade de seu corpo com um elfo, que se chama Patori, que é uma figura importante, é o líder do Byakuya, os grandes vilões do reino de Clover. Então, nesse momento, a gente vê que o Rei Mago começa a lutar contra esse líder, só que, ao mesmo tempo, ele deve cuidar do corpo de seu subordinado, ou seja, ele não pode matar, digamos, o elfo. Só que, nesse mesmo momento, a gente vê que o líder do Byakuya usa todo o seu poder, se for preciso, para exterminar o reino. E a gente vê vários tipos de magia, em especial a zona de banda, digamos que de Júrius, para paralisar o tempo e para deixar todos vivos. Então, na minha opinião, foi um dos episódios que eu mais achei épico. Eu gostei muito de ver mais do Rei Mago, para termos visto, realmente, ele levando a sério uma luta. E eu acho que foi a primeira luta que ele levou a sério contra alguém que era mega poderoso, afinal, era o líder do Byakuya, o grande inimigo, digamos que, dos Cavaleiros Mágicos. Então, eu deveria colocar na quinta posição, porque é um momento que eu considero um dos meus favoritos. Um momento épico de Black Clover, meu querido jovem, eu já começo com a pergunta, você tem uma memória boa? Saberemos isso agora. Pelo fato de que, se você se lembra do episódio 21 de Black Clover, você tem uma ótima memória. Mas, se você, digamos, não se lembra, você está precisando dar uma olhada no anime de volta. Pelo todo caso, é um momento que fãs, digamos que de Asta e Noé, para quem chipa o casal, vai se lembrar. Pois é um dos momentos inesquecíveis. Vemos onde Asta coloca a realeza em seu lugar. Pelo fato de que foi uma cena muito boa, muito, como eu posso dizer, espetacular. Acho que não tem palavra para descrever essa cena. Pelo fato de que vemos que Asta, Noé, Yuno, Klaus e, digamos, junto de Mimosa, foram convidados a participarem, a observarem como foi a condecoração dos Cavaleiros Mágicos. E acontece que eles ficam para o banquete como convidados do Rei Mago. Mas o resultado, nada menos, foi que o Rei Mago acaba se ausentando, pois ele tem compromissos, ele teve que ficar ocupado em última hora. E vemos que os olhares indiretos dos nobres querendo discriminar os plebeus vão direto para Asta e para Yuno. Mas vemos que eles começam a criticar o grupo inteiro, que a Mimosa e o Klaus foram péssimos na missão da masmorra. Vemos que eles criticam um pouco o Yuno, eles dão críticas indiretas para Asta. E vemos que, para concluir, os irmãos de Noé a humilham e a desprezam, mesmo ela sendo da nobreza. E vemos que um plebeu foi mais nobre que eles. Afinal, quando o Noé já estava prestes a abandonar o local onde estava o banquete, o Asta só segura em seu braço e fala que ela não precisa fugir desse tipo de gente. Ele sobe da mesa e fala... E só continua com a simples frase, escutem aqui, seus malditos, eu vou juntar vários méritos e me tornarei o Rei Mago e irei calar a boca de vocês. E aí vemos que, digamos, já há membros do Alvorecer Dourado que jogam, digamos, vários tipos de magia. Ele desvia, anula, ele faz o irmão da Noé se ajoelhar perante a ele. Então, sério, foi uma das minhas cenas favoritas. Foi um dos momentos que, na minha opinião, foi mais bonito do Black Clover pelo fato de que vemos o símbolo do que é os touros negros. Independente da classe social, eles são amigos, são companheiros. E vemos isso em ação. Vemos o Asta protegendo sua companheira e colocando os próprios irmãos dela no chão. Então foi um dos momentos mais interessantes e mais incríveis, na minha opinião, e que eu sempre vou lembrar de Black Clover. Vale notar, imagine se o Ruki tivesse ido junto, digamos que, com a Asta. Por conta que o Yami não havia deixado o Ruki ir junto para dar o relatório por conta de que seria uma confusão. Só que já foi uma confusão com a Asta. Imagine se o garoto, digamos que, Ansato e Jin estivessem junto. Ele iria, literalmente, acabar, digamos que, com o Alvorecer Dourado. Mas teria sido legal. Bom, o Ruki já vamos ver bastante. Acredito que nessa fase atual, ele meio elfo. Então espero grandes coisas dele para os episódios atuais. Tendo chego no top 3, vamos ressaltar a habilidade de Yuno na final do Royal Chicken, não é mesmo, meus queridos? Pelo fato de que vemos que Asta e Yuno sempre estão competindo para ver quem se torna o Rei Mago primeiro. E vemos que, nesse momento, Yuno mostra que está um passo a menos e está subindo degrais à frente de Asta. Pelo fato de que vemos que ele não só usou a experiência de arcos passados de quase-morte, como mostrou que seu esforço e seu talento em controlar sua mana atingiram um novo patamar. Ele consegue utilizar-se da mana de seu Espírito de Vento. E assimilando-se à magia do Espírito para seu corpo, ele se funde com o Espírito e mostra em que nível ele chegou. E nessa transformação, vemos que Yuno consegue chegar ao nível de enfrentar um Capitão Mágico. E foi incrível. Afinal, que desde o começo como um todo, foi muito incrível pelo fato de que vemos que a entrada, digamos que os cumprimentos de Lir e Yuno, já foram de outro nível. E no momento que o Yuno usa a transformação, já está naquela final, ele quer vencer o Capitão, ele quer vencer esse torneio. Vemos que o Riru se empolga e quer criar a obra-prima perfeita. Foi épico. Então, na minha opinião, foi um dos melhores momentos. E é claro que estaria no top 3, a transformação de Yuno em um Espírito de Vento. Finalmente, tendo chego na segunda posição dos melhores momentos de Black Clover, eu devo ressaltar a cena que foi do episódio mais recente. Foi o centésimo episódio, que eu já digo que foi um dos melhores episódios de Black Clover. É aquele episódio que todo bom show nem faz. Vemos o poder dos rivais contra o vilão da obra. Vemos a forma com que ele e Rito derrota a Asta e Yuno, que estavam no seu máximo. Por conta disso, foi uma cena que eu gostei bastante e foi muito épica. O episódio como um todo, ele foi muito incrível. Eu recomendo que veja esse episódio. Mas o fato de ter visto, digamos, que a derrota dos personagens principais foi algo que mostra que o Elfo, que o Rito, não é qualquer um. Ele é o vilão no momento mais poderoso de Black Clover. E, felizmente, espetacular pelo fato de que vemos que o Asta estava na Black Form e ele... Que o Yuno estava com a magia de encarnação dos Elfos. A gente viu que ele estava com a fusão de Espírito de Vento. Então, a gente viu ambos o seu máximo, eles tentando, digamos, criar várias oportunidades, mas nada ainda bastava para derrotar o Elfito. E quando vemos, o Yuno supera e utiliza-se na zona de mana, cria uma abertura. Vemos que o Asta aproveita essa abertura criada e vai para cima do Elfito. E, mesmo assim, ambos acabam sofrendo um ataque que foi da própria zona de mana do Yuno. Afinal, o Yuno absorveu tudo na espada que era do Asta. Então, mas que, na verdade, era a sua espada originalmente. Então, foi incrível pelo fato que a gente viu uma trilha sonora épica. Eles usaram a primeira abertura. A gente viu os protagonistas com seus poderes máximos. A gente viu mais de uma função para a espada do Lar Demônico. A gente viu que essa só é uma, como foi mostrado nesse episódio. Quais serão as outras? Então, ter visto o Urihito utilizar-se, digamos que, talvez só 20% do seu poder, foi simplesmente épico. E é claro que eu colocaria na segunda posição. Afinal, é um dos momentos que eu mais fiquei fascinado ao ver Black Glover. Seja por trilha sonora, por animação de episódio, pelo poder dos rivais juntos, como pelo próprio vilão ter visto, digamos que, um pouco dele. Então, eu diria que é uma das melhores lutas e um dos melhores momentos da obra como um todo. e um dos melhores momentos da obra como um todo. Finalmente, tendo chego na primeira posição dos meus cinco momentos favoritos de Black Glover nesses 100 episódios, meus queridos jovens senhoritas e Kohai, finalmente falo da cena que, na minha opinião, é memorável, é inesquecível e sempre será lembrado na obra de Black Glover. Afinal, você não consegue simplesmente ver apenas uma vez. Ainda mais quando você está assistindo o episódio pela primeira vez. É uma cena que você volta ao episódio para ver essa cena cerca de três vezes e tem pessoas que reviram até mais, cerca de cinco, sete vezes. É uma cena que é ainda no período do Royal Shiken. É um período que a gente viu que Ranglos e Firaro, ambos irmãos, se enfrentaram. E acontece que Firaro fica muito machucado com vários ferimentos graves após o ataque de seu irmão mais novo. E no momento que Ranglos iria matá-lo, literalmente, vemos que todos os membros do esquadrão de Firaro chegam. E nesse momento, eles chegam para salvá-lo das mãos de seu irmão mais novo, que é vice-capitão do Alvorester Dourado. E não é uma simples cena. Esse momento é uma cena inesquecível por conta de que vemos o que é os touros negros. A razão desse esquadrão ser sempre leal, ser o pior esquadrão de todos. Pois vemos os laços de seus companheiros, vemos a amizade, vemos a lealdade que cada um tem. Então, essa cena foi simplesmente épica. É uma cena que eu considero, na verdade, mais emocional até. Tanto que você repara até na animação e você vê que já estava ficando mais distorcida. Mas a trilha sonora e a emoção ajudaram essa cena a se tornar uma das melhores, na minha opinião. Então, nesse momento que vemos que Astar, Rook, Magma chegam na frente de Ranglos e já falam O que você estava fazendo mesmo? Você não iria matá-lo? Tente executar essa magia. Eu acabo com você e mato você aqui mesmo e agora. Então, nesse momento que vemos que Magma e Rook já partem para cima deles e estão prontos a realmente matá-lo. Vemos, as agonistas, o Astar já está tentando entender a razão do Ranglos ter feito isso com o Filadon. Afinal, ele é o capitão mágico mais gentil e ele, como um irmão mais novo, deveria tentar entender o Filadon e por que ele estava tentando machucar seu próprio irmão. Então, como Astar mesmo disse, há algo muito errado com ele. E foi uma cena... Tente a ideia. Essa cena foi tão épica que a gente ficou com um hype de duas semanas. Afinal, a gente estava louco para ver a continuação dessa cena em Black Clover no próximo episódio. Mas daí a obra coloca um filler bem no meio e a gente teve que esperar cerca de duas semanas. Então, foi a cena perfeita para dar uma hype nos fãs que não estava tão alta e depois voltou a ficar um pouco mais em cima, digamos que a obra. Mas foi uma das melhores cenas. É uma cena que eu guardo com muito carinho. É uma cena que a gente viu realmente, digamos que os laços de todos com o Führer. A gente vê o que é o esquadrão criado pelo Yami. Então, foi simplesmente épico, na minha opinião. Mas foram essas algumas das cenas que eu considero épicas de Black Clover, meu querido e minha querida Kohai. Eu queria realmente lançar esse vídeo logo após, digamos que, o centésimo episódio ter sido lançado. Eu queria, ao menos, lançar na mesma semana. Então, aqui está um vídeo falando sobre os momentos que eu considero meus favoritos da obra. Tem alguns momentos que, nesse top, eu até considero bons, digamos que épicos, mas não são tão meus preferidos. Mas, mesmo assim, eu decidi colocar porque a história como todo, o contexto, o episódio foi muito completo. Então, eu decidi ressaltar no vídeo. Para todo caso, são todos momentos que eu considero perfeitos. Eu gostei de ambos. Não é à toa que eu estou ressaltando como meus momentos favoritos. Mas tem alguns que são melhores que os outros. Não é à toa que é um top 5, que, tipo, da quinta para a primeira posição, é da menor para a maior, e eu considero a minha favorita. Mas, quero que você me diga nos comentários quais foram as cenas, os momentos de Black Clover que te impressionaram. Me diga nos comentários. Claro que eu sei que essas são apenas algumas. Tem outras que você pode considerar as suas favoritas melhores que essas. Por isso, me diga nos comentários que, quem sabe, tem uma parte 2 logo, logo. Para todo caso, 100 episódios, 5 momentos que eu queria ressaltar. Provavelmente, quando der 200 episódios, terá mais alguns momentos que eu vou querer ressaltar em vídeo também de Black Clover. Então, Black Clover, um ótimo shonen. Não é à toa que eu sempre falo no canal dessa obra. Gosto muito do mangá, do anime. Então, por isso, eu queria ressaltar mais ainda a obra nesse vídeo, falando sobre meus momentos que eu considero momentos bons. Para todo caso, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo de Black Clover, mata, né? Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti